Beleza, beleza pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos, gente. Mais um empate, pessoal. É ruim, né? Muito ruim para as pretensões do Grêmio no Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio almeja. O objetivo do Grêmio é ficar entre os oito no Campeonato, mas não sei, pessoal. Não sei, o Grêmio vai penar bastante para ficar entre os oito, né? Porque não faz frente com o Fortaleza, não fez frente com o Bragantino, e nem com o Palmeiras, em que o Renato disse que não, o Grêmio não deve nada para nenhum time grande. O Grêmio vai enfrentar eles de igual para igual. A gente está vendo aí, pessoal, que o Grêmio não está conseguindo enfrentar os times de igual para igual. Quarta-feira tem o Cruzeiro, o mesmo Cruzeiro que amassou o Grêmio lá em Minas. Mas é pela Copa do Brasil, o Grêmio tem que virar a chavinha e jogar a Copa do Brasil. Se vai classificar, se não vai, não sei. Mas eu acho que o grande objetivo do Grêmio é, sim, se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil fica em segundo plano, é um objetivo. O Hexa também seria muito bom, mas eu acho que vai ficar em segundo plano. O Grêmio tem que, na abertura da janela, fazer contratações. É obrigado a fazer contratações. Se quiser, ficar entre os oito, entre décimo, décimo primeiro ali, pelo menos para pegar o Sul-Americano. O objetivo, sim, é classificar para Libertadores. Ficar entre sétimo e oitavo ali. Mas eu acho muito difícil se não fizer contratações na abertura da janela. No outro domingo tem o Grenal, pessoal. O Grenal a gente sabe, o clássico, o clássico é clássico, né? O Inter não vem num bom momento também, mas a gente tem que abrir o olho. Seis jogos, oito pontos. É bem ruim, pessoal. A gente teve duas vitórias, duas derrotas e dois empates. A gente precisa ganhar o jogo do Internacional? Precisamos ganhar. Precisamos ganhar. Não sei se vamos ganhar. Vamos torcer para o Grêmio aí, quarta-feira, fazer um bom jogo com o Cruzeiro. Para que o jogo da volta, lá em Minas, facilite a classificação para o Grêmio. Valeu, galera.